O ponto inicial é, o debate das redes sociais chegou ao governo. Acho que isso aqui é o ponto principal. Ontem eu falava muito disso aqui, falo muito o tempo todo, de o governo não tem temperatura, o governo muitas vezes me parece alheio aos debates que estão pautando a sociedade, só entra reboque também por medo de desgaste, para citar algumas aqui, PEC da privatização das praias, pele do aborto legal contra estupro, por exemplo. O governo está sempre observando, observando, o governo não é espectador. O executivo não foi eleito para ficar olhando, não está na arquibancada olhando a banda passar, não dá. Tem que ter posição, e no mundo que está cada vez mais posicionado, minha opinião. E o Congresso também tem que debater, até não decidir é decidir, mas o debate, você não pode interditar o debate. Então acho que esses são os principais pontos aqui.